E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada 3, 2, 1, VIVA! Ei, acabo contigo, voz logo pegando a visão Não adianta encarar, eu não tenho medo de assombração Então logo deixa eu te dizer, você é o leão do proeste, eu o leão da selva, isso daqui é demais pra você Não é demais, é o suficiente, mas tu você, vou de presente, você vai ter que me entender Suas ideias foram inconsequentes, sopra fumaça na cara, você acha que esse é o rap compromisso? Só não falo que eu vou estragar sua face, porque pelo visto a vida já fez isso Vai vendo como que é a situação, rima manjada, rima batida, mas eu tô tranquilão Meu mano, deixa eu te falar, deixa só eu te dizer E nem se você quisesse, pelo visto não tem disposição pra fazer Tô na tua frente, tô fazendo com a minha arma o peso dos meus karma Se você não entendeu meu parceiro, é por isso que agora você falha Você acha que você é o original, mas comigo nada arruma Garanto que sua rima é mais falsa que a merda do hate que na boca fuma Pode crer meu mano, essa é a situação Quer falar de hate, mas eu vou te mostrar qual que ele é da visão Porque você sabe, a sua rima tá muito chata Deixa eu continuar fumando meu cigarro, porque se eu esperar o adversário ele não me mata Então espera para ver, mano, agora olha essa galera Quando você não espera, a morte vem de onde menos espera Já entendi porque você gosta tanto de cigarro Piadinha que é sem graça Porque se acende, fuma, traga Igualzinho o Johnny, já já brisa papo Pode crer meu mano, pode pá Quer que eu paro? Bota sua foto atrás do máximo que rapidinho eu paro de fumar Se fuder o aliado, você quer gastar em bom cigarro bagunçado Jamais Cigarro solto, moleque magrim Mas que tem disposição Se você não acredita, manda beijo pra plateia, depois veja o som Você me olhou atrás do seu cigarro, do início até o fim Se fumar esse cigarro, lima igual gurim Amor, compra mais oito maços pra mim Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal E meu solo HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Vai perder por cante, tá eleito Você me desafiou, perfeito Você tá com a surra amargurada no teu peito Você quer me desafiar, então mano, a cena você narra, não brise Cante que mano, é barrazinho, barra sua surra é só reprise Corra daqui, magrão, você não faz improvisação Corra antes que eu te pise Te mato no pique de trap ou com bep O importa é que cedo crise Mano, você mete muito louco Você rima pouco Eu não vim pra tomar surra, meus problemas eu resolvo e comédia Você tá achando que é bala, mas agora toma E meu parceiro na minha frente com certeza tomba Eu vim só resolver um assunto pendente Onde você show, quero bala, mas agora você toma Porque esse cara só consegue ganhar um round forjando E por isso mesmo eu vim cobrar Meu parceiro, era só um detalhe, uma pantilane Você não ganhou, eu não quis ganhar Desculpa de perdedor Então pereça Me resolver umas pendências Vou te matar, independente do que aconteça Ei Você tá ligado, meu mano? Essa que é a palavra, você nunca elabora Então você vai embora Guarda a surra de semana passada porque acontece agora Ah, tá hora legal Meu parceiro, essa surra tá na sua mente Mano, eu só vim pra enfrentar um cara que é rival Porque isso tá no passado e eu vivo o meu presente Não quero saber do que você fala Tá suave semana passada Você ganhou com uma armadilha armada Mano, só distorcendo minhas palavras e agora você trava Travo, porra, nenhuma Cê tá ligado, meu mano? Agora eu cante em túlia Não é presente, estômago sem embrulha Cê tá ligado, meu mano? Pode pra que você é imaturo Só vou que eu rasuro Não é presente, tô espancando Ontem, agora e no futuro Ontem, agora e no futuro Antes, depois e durante mesmo Mano, agora cê tá moscando Tá mais perdido do que o Nemo Tá pagando de que é o cara Falando da semana passada Sob ele ter uma vitória Meu parceiro, cê ganhou porque eu dei uma gaguejada Cê é o bala, então ganha de mim agora Só aquecendo a falha Perdido igual procurando o Nemo Não adores Eu vou ganhar essa batalha Perdido igual procurando o Nemo Não, Magrão 2 a 0 Essa surra mesmo Não, não é a surra mesmo não, meu parceiro Porque o bagulho tem que terminar E sem maldade pra ganhar de mim Ele tá procurando o Adore Continue a treinar Continue a treinar E esse é o bagulho Pra acabar e mostrar que você não é ninguém Nesse mar de monstro eu mergulho Pode falar que eu sou o Netuno Eu matei o Aquaman Palmas pra batalha 3, 2, 1, e lá Ontem eu fui assistir o basquete Trombei o Lembrão Fazendo improvisação Ele falou caralho Foi conhecia a força que cê pisou no Magrão Sim Até porque mano você treme Quando eu to te espancando meu mano você treme Você que manda é mais mentiroso do que o próprio Naldo Penny Você que é zoado parceiro é mentiroso igual o Naldo Quando que esse cara me pisou meu parceiro Sem maldade nem ta descalço Por isso mesmo agora de cima do pau que eu atirei Esse cara é um alvo Ele que ta pagando de meme é um fucking shit Se perde pro magro Só que cê acumula Quando que eu pisei no Magrão Semana passada 3 a 0 Fora a firula Tudo bem cê não elabora Só que quem não colou semana passada Ta assistindo agora Quando que cê ganhou de mim? Na semana passada Meu parceiro foi uma batalha duvidosa E cê citando minha namorada A firula é ele pegar as dentes Torcer a palavra Ganhar de mim não é ganhar batalha É mostrar que ta na correria sem ser canalha Tô nisso há tempo Cê citou só a mina Esse é seu fim Eu citei ela com respeito E ela gritou pra mim É pra você ver Que no verde cê sente o clima Ela gritou porque ganhou de freestyle Ela gritou só pra minhas rimas Ae agora entendi o que que aconteceu De tanto que ele apanhou Ele desenvolveu um novo jeito mano Ele virou um forjador Ele não consegue mais ganhar mandando rima Por isso ele mesmo forja Falou que ela gritou pra você Como que ela gritou pra suas rimas de bosta? Tanto que eu ganhei Essa é a resposta Agora vou espancando as suas rimas de bosta Até porque no verso você não vai avante Não é forjar Forja o microfone milagroso Pro magrão ganha do cante Não tem microfone que faz milagre Meu parceiro eu só tenho minha mente Eu tô ciente Ela faz freestyle Semana passada ele me forjou E cês também podem ver no vídeo E pra quem não viu isso daí Tá vendo ele ganhar forjado de novo ao vivo Comer as palmas Na verdade eu vou começar o terceiro round que fraude é assim Quando ele não tem o que falar ele começa a apelar até o fim Mas tudo bem Eu vou além Seu cérebro é de amendoim Eu sou o maior campeão que tem no mar de monstro E na sua casa cê consegue vir ganhar de mim É dois? Tá tranquilizado Só não esquece que cê é o maior campeão Porque 90 aposentou e ele era o jurado Agora deixa eu te falar Tá ligado que a sua rima é muito feia Volta lá que eu vou te dar uma surra Só vou fazer uma prévia aqui na aldeia Fazer uma prévia aqui na aldeia Então você tá desconsiderado Olha o argumento coisa feia Ele falou que na batalha é eu lá o jurado Então você concordou comigo Porque agora meu mano eu vou casar o seu fim Você rimou e mostrou que tem dom Porque até quando é jurado cê tem que votar em mim Tenho que votar em você Isso é verdade sim Não tinha ninguém pra te ganhar E é por isso que eu falei Eu decidi vir E agora você pode ficar tranquilo Que o 90 é tipo um rugal Ele é especial O 90 voltou Pode ficar tranquilo que ele é seu ponto final Ele é seu ponto final O 90 tá falando que ele é o rugal Só que ele não manja a te fazer o improvisado Infelizmente o rugal trombou o Cris incorporado Na verdade não É a situação Tô fazendo rima Improvisação O 90 pra ganhar tem que ser apelão Então jogando street fight aperta todos os botão Entendeu? Fala mais um pouco eu vou apertar o seu Que bagulho aqui é que tu apareceu Faço um freestyle que é pesado E a minha pessoa argumenta Você fala que 90 é apelão 90 é tipo o cara É K9 É K90 Eu vou apertar o seu Amigo você é mais contraditório do que a Dilma Numa rima eu falo que o cuzão é apelão Aí na próxima rima ele vai e se confirma Pelo amor de Deus Aí meu amigo pra mim tu é vagabundo O 90 aqui é apertar o botão dos outros Pelo visto seu botão é apertado por todo mundo Falou Ele chegou Primeiro ele falou que eu chorei do nacional E depois ele falou que eu sou maior campeão e eu vou te dar um pau E depois eu vi a zoação E esse cara aqui pra mim ele é um bosta Ele falou que toda hora eu apelo Será que eu sou apelão ou você que não tem resposta? Eu falei pra abaixar a cabeça pra minha pessoa Sabe que eu não tenho pena Eu falei pra abaixar a cabeça com que tá muito mais tempo Na porra dessa cena Então calma que eu posso proceder Eu olho no seu olho e eu tô falando pra você Porque eu tô nessa porra eu nunca dei carteirada Você que dá carteirada de filho do JP Na verdade faço versus é mané É que eu falo do tio chamo é filho de quem? Ninguém sabe quem é Mas tudo bem eu vou além Faço freestyle isso que você não viu Eu também rimo há 3 anos Não tinha youtube cê não viu É filho de quem? Não tinha youtube? Parça hoje você toma no cu Até hoje não tem youtube A batalha é negravada mano no sul E hoje que você toma um pau Eu hoje tô em SP Filho de quem? Filho do Ricardo Pai essa vitória é só pra você Rima que é bom e inteligente As batalhas nunca que é gravado Olha a câmera que vem na sua frente Eu não sei se você entendeu Faço verso hoje toma no cu Já que não é gravada Sai com o rabo e as pernas e volta pro sul Eu volto pro sul Parceiro por isso que eu tenho time Quando eu faço rima Eu falei que a batalha Ela não é gravada lá né Por isso que faço meu verso Agora que eu proceder Manda beijinho pra tua família Na câmera te assistindo perder Na verdade hoje você abate Eu, mãe, recebi mensagem da minha mãe Me parabenizo, eu ganhei a pé fase Mateu Liu Vim, Mateu Tavim Mata esse cara onde corrói Mateu Liu Vim, Mateu Tavim Acabei com essa Grass Ei, ei, ei atm, respira antigo Três, dois, uma, cima, cima nursery É isso que ele tá chamando Por isso que é o rimo Você não vai pro céu Eu matei o teu vinho, eu mato de novo Você matou geral Agora você mata a vontade de babar meu ovo Que que tá falando isso? Essa rima improvisada Babar o ovo, pelo que eu saiba Isso é papo de tudo em quebrada Mas tudo bem camarada Mas o verso hoje tá escroto Sabe o que cabe no meu bolso Eu matei o chamo, reprisa de novo Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto, é nóis Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimaslo HD rapaziada Tamo junto, é nóis, falou